Oi, estou fazendo esse videozinho para a Erika, tá bom? Então, assim, olha o retalhinho de tecido que eu tenho, super legal, tá? Um retalho de nada, eu tenho a outra parte aqui que dá para fazer as alças de amarrar, tá bom? A lateral que já vai para amarração, então primeiro eu vou cortar, olha, deu certinho aqui o meu molde, tá bom? Ainda só faltou uma pontica de nada, mas o que eu faço? Dá aquela puxadinha esperta. Como é que eu fiz essa modelagem? Eu peguei o tamanho M do bol de interiço, tá? Eu já passo o viés taquara, já coloco a alcinha aqui para pôr o tomara que caia removível, a alça removível. E aí o que eu fiz aqui, ó, como é que eu tiro? Eu ponho ele aqui, aperto ele e ponho um centímetro ou mais, eu ponho bem mais para cima, tá vendo? Um centímetro e meio e faço a volta toda dele. É assim que eu tirei essa modelagem, tá bom? Agora é só cortar e aí eu vou para a reta para passar, eu gosto de passar na reta. Quem tem prática já vai direto na overlock, eu não tenho, tá bom? Eu sou muito fera em lingerie, mas biquíni eu ainda sou aprendiz, ok? Vamos aprender juntas, tá bom? Então vou recortar aqui e vou para a reta, ok? Beijo. Bom, amiga, olha, eu cortei direitinho na modelagem, a lycra, tá? Cortei duas vezes, isso daqui é a alça de amarrar, cortei duas vezes, uma para cada lado. E esse aqui é a lateral do sutiã, biquíni, eu cortei quatro vezes, por quê? Porque eu faço assim, ó, a lateral, tá? Embutidinha, ó. Ah, esse não vai ser embutido porque eu vou fazer um reforço aqui com taquara, tá vendo? Mas quem quiser pode fazer embutido e não pôr o reforço, tá? Eu ponho um reforço pra ficar durinho essa partinha aqui, assim, ó. Ponho só na parte de baixo. Mas pode fazer embutido quem não for pôr esse reforço, depois você vai ver o reforço. Há quem goste de pôr a lycra e embaixo o forro de biquíni, também tá certo. Mas eu gosto de pôr os dois iguais, tá bom? Porque é só um pedacinho mesmo, pego qualquer retalhinho, tá? Então, depois você vai ver o que que acontece aqui. Esse já tá pronto, já coloquei o aro. Então, a modelagem é essa aqui. Do busto, a lateral e a alça, tá bom? Eu vou preparar o celular. Então, vamos lá, pessoal. Lembra como eu falei? Já passa no bojo cru, passa o taquara. Coloca, se for fazer alça removível, tomara que caia. Coloca essa beiradinha. Até quando vocês forem usando o taquara, toda rebarbinha que sobrar, vocês guardam dentro de uma caixa pra fazer isso aqui, tá bom? Olha aí, como fica bonitinho pro lado direito. Não forrei ainda, vou forrar agora, tá bom? Então, atendendo a Devita, sou eu, Gisele. Curte aí, tá? Um beijo, minha flor. Então, vamos lá. Agora eu vou, deixa eu ajeitar aqui. Eu vou colocar a minha modelagem, tá? Eu cortei. Então, vamos lá. O certo é fazer tudo na cor. Eu não achei essa cor aqui, então eu vou fazer com branco, ok? Como eu vou fazer ele todo embutido... Ah, um lado eu já enfiei o aro. Eu vou enfiar o outro pra vocês verem. Tá, ó. Calma, muita calma nessa hora. Olha lá. Ó. Já coloco a etiquetinha, já deixo tudo pronto. Aqui eu já fiz o acabamentinho, porque aí eu empurro ele até lá na ponta, aí me sobra espaço aqui, ó. Pra eu costurar na boa. Esse daqui também, eu ponho ele um pouquinho pra baixo, porque quando eu for costurar, não preciso ficar... Ficando com... É, ficar com medo de pegar isso aqui, ok? Então, vamos lá. Como eu vou fazer ele embutido, então, tudo eu faço do lado do avesso, ok? Assim. Certo? Então, eu ponho direito... Deixa eu ver aqui... Assim. Direito do tecido... Tecido com avesso do bojo. Com o direito do bojo. Direito com direito, porque depois eu vou revirar ele. Certo? Não, tá errado. Eu ponho direito do tecido com avesso do bojo. Isso mesmo. Com o avesso do bojo. Porque depois eu vou revirar ele e o direito vai ficar com o lado de cima, tá bom? Então, vamos lá. Direito do tecido com avesso do bojo. Eu emborco ele assim pra ficar mais fácil, tá? Aí, eu vou pôr... Costurar na beiradinha do bojo com a beiradinha do tecido, ok? O aro tá lá, tá, gente? Então, é assim mesmo. Vem na beiradinha, vem na beiradinha. Põe meio com meio. Tá? Fazendo aquela modelagem do jeito que eu te falei. Não puxa nada o tecido, porque senão fica com sobra. Aí, fica ruim pra caramba. Vai virando. Aqui no meio, eu faço um Vzinho. Puxo um pouquinho o tecido pra ele não fazer preguinha. Segurei, puxo aqui a parte de trás. Tudo levemente. Só aqui que eu faço essa puxadinha. O resto, eu ponho o bojo em cima do tecido e mando bala na pontinha. Esse é o direito, porque eu tô costurando ele pelo lado avesso, ó. Aí, quando eu for revirar ele, ele fica certo, ó. Tá vendo? Só que eu ainda não vou revirar. Por quê? Porque eu vou fazer ele inteiro embutido até aqui. Então, o que que eu faço? Eu marco aqui, mais ou menos, aonde é o meio. Tá? Se quiser, você pode até... Se for deixar ele liso, vocês puxam bem. Se querem fazer aquela preguinha no meio, Então, vocês deixam ele fofinho aqui. Costura na beiradinha, tá? Eu vou fazer ele um pouquinho a coisa lisa, Embora dê pra eu fazer a preguinha. Então, vou marcar aqui, que aqui é o meio. Ó, deste lado. Fiz um elástico, um elástico, fiz um... Tá? Só marquei o meio com o alfinetinho. Aí, eu vou costurar ele com uma pequena folguinha, Pra depois fazer umas preguinhas, certo? Então, eu vou costurar desse lado pra ver o bojo, ó. Tá bom? Eu já tiro o alfinete, já segurei aqui, nessa ponta. Tiro o alfinete do meio, porque eu vou querer ele com uma folguinha. Então, eu puxo o tecido pra dentro, tá bom? Faço as curvinhas do bojo. Tá? Tô seguindo o bojo. Certo? Ó, como ele ficou fofo. Agora, é a parte pior. Passar ele pro lado direito. Só que antes, você corta essas rebarbinhas aqui, ó. Que a gente deixou todinha. O que tá passando do bojo, pra ele ficar bem bonitinho, tá? Quem tem prática, vai lá no overlock e passa no overlock. Como vai ser embutido e tô fazendo um só, vou fazer aqui mesmo. Se fosse produção, eu deixava uma menina lá, como eu já falo, só passando no overlock. Já corto a ponta do taquara, que eu deixei sobrando. E embaixo também, porque tem a curvinha do bojo, ó. Tá? Ficou sobrando, por causa da curvinha do bojo. Tem bojo que é super retinho, esse meu não foi não. Então, agora, eu venho aqui e corto. Assim, quando a gente virar, não aparece sombreado de costura, certo? Tô cortando, gente. É só, essa parte aqui não dá pra mostrar muito. Mas é só cortar o que tá passando. Certo? Olha, agora não dá pra ver nada. Opa! Ah, olha só. Aqui até a costura saiu do bojo, eu não percebi. Então, eu venho aqui e costuro de novo, ok? Viro ele. É bom verificar se você pegou todo, porque linha branca no bojo branco e o meu zóinho não combina muito bem, entendeu? Então, vamos lá. Agora sim. Pronto. Agora eu fechei, costurei. Então, vamos... Peraí que eu acho que eu fiz uma preguinha aqui. Fiz mesmo. Agora, a parte mais difícil. Virar esse trem pro lado de lá, ok? Vamos ver. Se alguém tem uma maneira mais fácil, me fala, porque eu também sou aprendiz. Então, eu viro assim, olha. Eu vou puxando, vou puxando, vou puxando. O bojo tem que ser bom, tá, gente? Pra não quebrar. Entende? Vocês compram um bojo legal, porque senão ele quebra todinho. Olha, que difícil. Tá vendo? Eu vou puxando, vou puxando, até que ele vira. Ufa! E ó, não quebra. Ó, que bonitinho que ele ficou. Tá vendo? Aqui, vocês podem deixar assim, ou fazer aquela preguinha que eu prefiro. Pôr um fuchico, pôr um botão encapado. Fazer alguma coisa aqui, um acessório próprio pra biquíni. Tá? Ai, minha luz tá piscando. Espero que não acabe. Tá? Então, a gente puxa direitinho aqui, pra formar o contorno. E aí, eu vou fazer a preguinha no centro. Certo? Fiz a preguinha. Vou fazer nas laterais também. Esse, se eu colocar as pregas todas pra cima, do outro lado também, óbvio, todas pra cima. Nada impede de vocês deixarem ele fofo, tá? É que eu acho bonitinho fazer uma preguinha aqui. Vamos lá. Calma. Muita calma nessa hora. Então, eu vou fazer a enrugadinha mesmo, tá? Na beirinha. Ok? Essa parte aqui, nós vamos desprezar. Que é a sobrinha pra gente, que eu faço, sempre deixo pra dar aquela puxadinha, certo? Agora, do outro lado. Procuro fazer igual. Tá vendo? Essa parte é onde eu deixo pra eu segurar. Ó. E assim. Tá com o aro, tá, gente? Ó. Ok? Olha como ele ficou bonitinho. Tá? Então, essa parte aqui, eu corto. Ou passa no overlock, como vocês preferirem. Ok? Agora, eu vou pôr a lateral. Pego as duas partes. Ou vocês colocam a lycra e o forro de biquíni. Ou duas vezes na lycra, ok? Olha o lado direito. Como eu não vou fazer embutido, aqui eu vou fazer avesso com avesso, ok? O que que eu faço? Olha, eu vou mostrar nesse que já tá pronto. Eu faço deixando sobrar uma ponta aqui e uma ponta aqui embaixo. Por quê? Porque eu vou na overlock passar o elastiquinho de 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, o que vocês tiverem. Pra depois rebater, ok? Na galoneira, tá? Porque aqui tem que ter um elastiquinho mais forte pra segurar na mulher. E nessa ponta que eu vou pôr a faixa pra dar o nó atrás, ok? Então, o que que eu faço? Eu pego essas duas pontas, meço aqui assim, ó. Deixa sobrar uma pontinha. Tá até muito grande, porque eu sou exagerada mesmo. Eu prefiro depois cortar a medidinha certinha lá na overlock do elastiquinho, ok? Tudo sem puxar, porque a lycra, você puxou, ela fica de um tamanho... Ó. Tá? Agora eu vou pôr do outro lado. Avesso com avesso. Começo aqui assim, deixa sobrar uma ponta pra fora, de cada lado. E eu sempre gosto de costurar olhando pro bojo, certo? Sem puxar nada, só colocando pontinha com pontinha. Eu faço até em cima da própria costura que eu já passei. Ó, que bonitinho. Essa cor vai ficar linda. Eu ainda não cortei a alça, tá? A alça você faz um rolotê, desvira e põe aqueles ganchinhos pra colocar nesse acabamentinho que a gente fez, tá? Ganchinho assim, ganchinho assim. Que é pra quando a menina quiser tomar sol, ela tira. Na hora que for entrar no mar, ela coloca a alcinha pra não cair, ok? Agora essa parte aqui, eu vou colocar o elástico, eu coloco na overlock, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu cortei até muito grande, eu tenho que arrumar minha modelagem, tá bom? O certo é deixar uma pontinha assim, olha. Porque é a conta certinha do elástico pra depois a gente virar e rebater, tá bom? Então, eu vou arrumar minha máquina agora, já bom. Bom, pessoal, eu já instalei o meu aparelho de degrau ou aparelho universal, como vocês chamam. Eu tenho um vídeo, se alguém tiver dificuldade, tem um vídeo que dá pra dar uma noçãozinha de como colocar, pá, entendeu? Então, olha, o que que eu vou fazer? O meu elástico é de 6 milímetros, o meu elástico, tá? Vocês põem o elástico que vocês tiverem aí. Aqui tá o que nós acabamos de fazer. Lembra que ficou muito grande aqui? Então, eu vou passar ele de forma que ele fique a conta certinha da largura do elástico, ok? Então, esse aparelho, pra rebater o elástico, tem que ficar do lado do avesso, tá? Então, junto as pontinhas. Esse lado, como ficou certinho, lembra que tinha um lado que eu deixei a ponta certa? Eu não vou cortar, óbvio, porque esse não me encaixa. Eu passo ele na pontinha mesmo. Olha, aí dá a conta certinha de virar e rebater ele pra baixo, ok? Agora, do outro lado, vocês podem tirar na tesoura, se quiser, tá? Eu vou fazer assim, ó. Aqui, como aqui embaixo tá certo, eu não tiro nada aqui, só vou tirar lá em cima. Ou, quem tiver prática, já tira na overlock mesmo. Ok? Vai deixar um pouquinho grande, porque quando ele entrar aqui, ó, já dá a conta certinha do elástico. E aí, ó, já dá a conta certinha do elástico. Olha, eu acho até que ficou franzido demais. Como eu já fiz esse lado, quem quiser desmanche, faz de novo. Eu vou fazer do outro lado igual, porque, na minha opinião, ninguém repara nisso. Mas o próximo eu vou deixar um pouquinho mais liso, tá? Como eu já fiz um lado, o outro lado tem que ser igual. Então, vamos fazer do outro lado. Junto as pontinhas. Junto as pontinhas. Certo, gente? Olha. Vamos ver se conseguem ver. Aí, aqui, na hora que revirar, olha, vai dar ele certinho, tá? Então, agora eu vou rebater na galoneira. Isso eu não vou mostrar, porque não tem segredo. Eu rebato e depois vamos colocar o laço, tá bom? Já vem. Oi, meninas. Olha, eu rebati, tá? Tá vendo? Ficou bem franzidinho. Os próximos, vocês deixam mais lisinho assim, ok? Tá? Como é um só, que eu tô fazendo pra vocês, eu vou deixar assim mesmo. Olha como ele ficou a conta certinha do rebatido, ó. Aqui em cima. Tá vendo? Ó. Tem que dar a conta certinha. Aí, essa parte, a gente corta. Eu tô na pespontadeira. Por que que eu tô na pespontadeira? Porque eu vou colocar o acabamento do taquara no tamanho M, eu não ponho barbatana. Mas, nos tamanhos maiores, eu ponho uma barbataninha aqui pra ficar presinha, pra dar uma segurança maior pra menina. Não precisa pôr quem não quer. Então, o que que eu faço? Eu passo o viés taquara aqui, sem nada por cima, só as duas agulhas, e embaixo o taquara, ok? Então, vamos lá. Essa costura, a costura a gente deixa no meio das duas agulhas, tá? Tá? Olha, e aí, já esconde a minha... aquele monte de coisa que tem aqui, ó. Tá vendo? Já escondeu tudo. Vou passar do outro lado. Cuidado com a etiqueta. Quem põe a etiqueta na lateral, eu gosto de pôr na lateral. Tá? Aí, o que acontece? Eu gosto de deixar as agulhas assim, ó. Tá? Há quem deixe só uma, quem põe as duas do lado de cá, dependendo do seu acabamento aqui. Isso é uma coisa que a cliente não repara muito. Mas, se você for vender pra um lojista, tal, é bom você sempre seguir uma coisinha boa, tá? Ó. Aí, enfia a barbataninha, faz o acabamento aqui no travete ou na reta, que eu vou fazer lá, ok? Então, agora eu vou pra reta, que eu tinha esquecido desse detalhe. Oi, meninas! Olha, eu já fiz o acabamentinho, tá? Eu virei aqui e bati uma reta. Pode passar no travete também. Vocês podem, tem dois jeitos de fazer. Você pode fazer antes de rebater e depois rebater o elástico por cima. Eu já gosto de fazer assim, porque a menina fica com duas opções de enfiar o ganchinho da alça, tá? E aí, agora, ó, eu já fechei meu laço, que é esse aqui. Tá? Eu fechei o laço direitinho, revirei. Tem duas maneiras de pôr. Você fecha ele todo e deixa uma boquinha aqui e nessa boquinha você revire e faz o acabamento. Eu vou ensinar outro jeito que eu prefiro, tá? Eu viro do lado direito. Já começo com uma dobrinha pequena. Ó, esse daqui eu já preguei, tá vendo? Tá? Então, vamos lá, do outro lado. Começo aqui do meio e passo uma costura. Dá mais trabalho? Ah, dá, mas o outro, confesso que eu ainda não consegui. Como eu sou aprendiz, gente, então, aí o que que eu faço? Eu, dessa vez, você puxa bastante a alça até o final. Ó, preguei só um pedacinho. Agora, eu viro ela assim. Ok? Procura passar em cima com a mesma largura que você passou a costura de baixo. Dá pra olhar aqui, ó. Você vê a costura. Pega a alça e puxa. Mas puxa bastante. Vai até o final. Tá? Conclusão. Você vai costurar três vezes, mas... E vira de novo. E passa de novo na mesma costura. Quem sabe fazer do outro jeito, faça do outro jeito, ok? Ó, como ficou o final. Tá? Aí, o que que acontece? É só fazer assim, ó. Não tem que fazer aquele fechamento de costura aqui, que fica. Tá? Quem quiser, nem faça nada. Isso aqui tem muito nos biquínis da líquido. Tá bom? Aí, quem quiser, só faz. Ó. Não precisa fazer nada. Eu não costumo fazer nada, mas... Tem gente que gosta, que quer um fechamentinho. Então, eu vou fazer pra vocês verem. Opa, ficou uma pontinha de linha. Só isso. Tá? Eu já não faço nada. Agora, eu vou pôr na boneca e vou bater foto pra vocês verem, ok? Não vai ter a alça ainda, porque ainda vou fazer a alça, procurar meus ganchinhos. O intuito era pra Érica fazer esse sutiã, esse biquíni. Tá bom? Ah, gente, serve como sutiã também. Vocês podem fazer com renda, com tecido, o que vocês quiserem. Deixar a beiradinha da renda aqui em cima, ou deixar a beiradinha da renda aqui embaixo. Como vocês quiserem. É claro que não vai pôr a faixa. Aqui mesmo, nessa medida da modelagem, vocês colocam o gancho traseiro. Tá bom? Cortem todas as pontas de linha, ok, gente? Porque costureira boa é aquela que não deixa ponta de linha. Obrigada, gente. Curte a minha página. Um beijo. Estou aqui em cima. Música Música Abertura